E aí Salve galera, fomeias total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, eu tô começando um vídeo pesado, mano Tô trazendo uma novidade, hoje vai ser o dia que a gente vai instalar o escapamento Pra quem não sabe, comprei esse escapamento aqui, ó Que era meu sonho, tá ligado? Duas ponteiras, olha o tamanho das ponteiras, véi Duas ponteiras, o ronco esportivo, tá ligado? Compramos e a gente vai instalar hoje Então galera, já peço pra vocês, vamos deixar no seu like Vamos estalar no like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho Compartilhar pra geral aí que tá vindo muito vídeo pesado no canal E vamos ver como vai ficar o ronco, mano Tô curioso pra saber como que vai ficar Vários caras não querem cortar, né? Porque eu não comprei o escapamento do cara, tal Mas a gente vai fazer esse trampo Vamos se inscrever, estamos quase batendo 9 mil inscritos no canal Com muita luta, a gente vai chegar Pode ir Esse aqui, ó, eu vou levar, beleza? O original, eu vou... Ah, beleza Depois dá pra adaptar ele, por exemplo, ah, eu quero tirar um dia Ah, beleza Ah, beleza Ah 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 Tchau. 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 Tchau.